É bem difícil, é desafiador na maioria das vezes. Durante muito tempo a estratégia que eu adotei foi de pegar menos matérias, menos créditos, eu pegava o mínimo de créditos que eu podia, para poder me dedicar aos estudos e aos treinos também. E além dos treinos tem viagem, então assim, é sempre muito difícil quando você tem que se ausentar por uma ou duas semanas, aí perde conteúdo, às vezes perde prova, então complica bastante. Mas agora nessa reta final para os Jogos Olímpicos Rio 2016, eu tive um apoio da coordenação de engenharia mecânica e também da faculdade de tecnologia, que eu estou com um trancamento justificado até os Jogos Olímpicos. Então até os Jogos Olímpicos eu estou me dedicando.